A investigação aponta que Ronaldo Rodrigues foi o responsável por matar Lílian de Oliveira. O mandante do crime foi Juscelino Pinto Fonseca, de 60 anos. E a motivação seria ciúmes. Conversei pessoalmente com o Juscelino sobre isso. Ele fala que é um misto de duas coisas. Ele se sentia chantageado pela Lílian, palavras dele, de até contar sobre esse relacionamento para a família, para a esposa, e também que ele tinha ainda um sentimento de amor pela Lílian, de posse, de ciúmes. E palavras dele também que estava sendo feito de trouxa, que estava bancando a Lílian e já estava com outro homem. Lílian estava desaparecida há quatro meses. Ela passou uma temporada na Colômbia junto com um namorado. Voltou ao Brasil e chegou a desembarcar no aeroporto de Goiânia. As câmeras de circuito gravaram quando Lílian entrou no carro e senta no banco do passageiro. As imagens são ruins e não mostram a placa. Uma mancha de lama na lataria, abaixo do retrovisor direito e outras características permitiram que a polícia identificasse o veículo e quem era o dono. A gente teve que fazer uma análise de todas as Fiat Estradas que circularam em Goiânia naquele dia, na PRF e na Goinfra, que são as rodovias estaduais. A gente disse que são milhares de imagens que a gente teve que analisar, até encontrar alguma que tinha semelhança com aquelas imagens da câmera de segurança do aeroporto. Juscelino é dono de um laticínio na região de Pires do Rio, casado, pai de três filhos. E Ronaldo já prestava serviços a ele quando escutou de Juscelino reclamações sobre a situação em que ele vivia com a Lílian. Foi aí que Ronaldo se ofereceu para matar a mulher. O que Ronaldo ganharia com isso seria o perdão de uma dívida de aproximadamente 30 mil reais que ele tinha com o empresário. Ronaldo foi preso e ainda não foi ouvido pela Polícia Civil de Goiás. Só ele poderá dar detalhes de como matou Lílian e onde está o corpo. A polícia também pediu a prisão da babá da filha de Lílian, mas o mandado de prisão ainda não foi expedido pela Justiça. A família da mulher acredita no envolvimento de Cleonice no crime. A gente tem certeza que ela está envolvida, ela tem envolvimento direto no caso, só que simplesmente ele assumiu a culpa sozinho. Parentes de Lílian acompanharam a coletiva de imprensa que trouxe o desfecho do caso. Eles pedem justiça. Nós estamos todos abalados, né, porque nós tínhamos esperança de encontrar a Lílian viva e infelizmente aconteceu isso. Ele tirou uma mãe, ele tirou uma filha, ele tirou uma irmã. Nós queremos justiça.